Transcrição e Legendas por Quintena Coelho São segredos, menino? Não se metetevi em mezzo! Como vai? Fantastico, um outro trabalho noioso. No, que doce! 5, 4, 3, 2, 1 Pinto critico iniziale, Arena Acting concluso, diamo inizio alla festa, devo andare Qualcuno mi ha chiamato? 11, 2, 3, 1, 2, 1 Tengo tu, o outro arredo, sistema tirado Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.